Ai, 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 coisa doida, que eu boto na ilha Que saudade já dá, me criou e oba agora, sem demora Oh, 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 muita gusta, não sabe, mas tá ama Como tá fazendo com as coisas na cama, isso é o boco que tá sendo em minha chama Que a noite é pra amanhã, o que não pode fazer é hoje Não tava ali, tu que derra na boca, quando eu ligar, apanha o telefone Já, já, não tô te ganhando a boca Oh, yeah Enquanto está a dormir, nós dois te fazer love, love E com o sol de sair, vou dar-lhe nas minhas frases Bem dormindo, nem a lada, nem a pano embrulhado E como crê mais, junto a tua mãos Baby, dizem-me só, mas nem vou crê p'andar 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 Ah 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 Mãe que p'andar, yeah Ah 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 Oh, me está a curtir, mas nem que bota a pegar-me Mas não está a dar, mas bota a apertar Oh, me bota a fazer-me sap Quando me estou a ir a sentir sap Teve duas coisas, sabe na ouvir Vou saber, mas nem que me atrivit Entrega porque bota poder, que tu disse E me bota a foder, sem compromisso Oh, nunca tem pressa Trapejo roupa, tudo peça a peça Devorável, de pé pra cabeça Tenho sofá na cama ou ribe a mesa Oh, yeah Enquanto estou a dormir, nós dois te fazer love, love E com o sol de sair, vou dar-lhe nas minhas braços Bem dormindo em alado, nem a pó nem brulhado E com o bocrimagem, tudo mais, baby Baby Jemso, mané bocre pandá Baby Jemso, mané bocre pandá Pandá Baby Jemso, mané bocre pandá Pandá Mané bocre pandá Mané bocre pandá Amém